Como as operadoras de telecomunicações lideram a transformação das redes com o 5G e são a base da infraestrutura de cloud e data centers que sustentam a economia baseada em inteligência artificial, né? Este é o nosso próximo tema. Mais uma conversa aqui, mais um painel nesse nosso encontro. Um debate essencial para as novas questões que se colocam para a economia digital. Então, para mediar essa conversa, nós convidamos aqui ao palco diretor de marketing e CT Huawei do Brasil, o senhor Carlos Roseiro. Seja muito bem-vindo. E agora, para debater esse tema, nós convidamos Wilson Cardoso, assessor da presidência do Senai São Paulo, juntamente com Vinícius Caram, conselheiro substituto da Anatel, e Maria Tereza Azevedo Lima, diretor executiva de governo da Embratel. Bem, muito boa tarde a todos. Eu creio que já foram todos devidamente apresentados, então, eu vou dar início aqui já ao tema. E o tema que a gente vai discutir hoje aqui é, como foi falado, da nuvem às redes, o papel do setor de telecom na infraestrutura digital. Então, eu, para ajudar aqui ao debate, antes de colocar as perguntas, eu vou trazer aqui um, vamos chamar um framework de inspiração confuciana, eu chamaria assim, que diz que transformação digital é igual a conectividade, ou seja, tanto 5G como fibra, mais nuvem, ou seja, a infraestrutura de data center, mais AI. Então, o meu objetivo aqui neste debate será exatamente trabalhar nessas três componentes, para a gente entender qual é que é o estado atual dessas três componentes, e as tendências que cada uma das perspectivas está trabalhando sobre essas variáveis. Porque a gente tem aqui uma perspectiva de operadora, uma perspectiva de fornecedor, e uma perspectiva de regulador. Eu não tenho perspectiva aqui, então vou dar início às perguntas, está bom? Então, vou começar pela operadora. Vou ver aqui a operadora, e a pergunta que tenho aqui, para começar, é como é que a Embratel e o setor telecomunicações, como um todo, têm atuado no desenvolvimento de soluções que comportem os novos desafios da transformação digital, como um todo? Pode nos ajudar? Boa tarde, obrigada pelo convite. Cumprimentar aqui os colegas do painel. Bom, tentando responder um pouquinho, eu diria que, quando nós falamos em economia digital, ela, de fato, como você comentou, é baseada em tecnologia digital, em internet, e a conectividade é a base para que isso tudo aconteça. Eu, talvez, para responder um pouquinho a essa pergunta, eu dividiria a resposta em dois, da importância do setor. O setor privado tem investido fortemente na criação e na expansão dessa infraestrutura. A Claro, por exemplo, tem feito investimentos muito significativos na implantação e expansão das suas redes, na implantação do 5G, e a expectativa é que, nos próximos cinco anos, o investimento supere a casa dos 40 bilhões. Então, não é um esforço pequeno. Agora, trazendo isso para o ambiente da Embratel, falando um pouquinho sobre o ambiente corporativo, a Embratel tem procurado atuar como habilitadora dessa transformação digital para as empresas e organizações com as quais nós trabalhamos, e entendendo que as redes são fundamentais para o funcionamento de qualquer organização, mas elas estão se tornando cada vez mais complexas, porque deixou de existir aquele limite geográfico, físico das redes. Os dispositivos hoje estão em todos os lugares, durante todo o tempo, muitas vezes dispositivos que nem pertencem à própria empresa. Isso traz uma complexidade muito grande na gestão, na implantação e na habilitação dessa transformação digital baseada nessa conectividade. Então, esse é o nosso core, é isso que a gente vem procurando fazer, mas, ao longo do tempo, nós ampliamos muito o nosso portfólio e agregamos soluções digitais. Por exemplo, serviços em nuvem, serviços de segurança, cibersegurança, serviços profissionais, acho que poucas pessoas sabem, nós temos quase 5 mil profissionais atuando junto aos nossos clientes em desenvolvimento, e implantação, integração de sistemas. Isso tudo com foco no cliente e buscando parcerias estratégicas, porque a gente não faz isso sozinho, e contando com um hub de inovação aberta que contribui muito para essa implementação. Então, eu diria que é o momento em que nós estamos, e a nossa visão de futuro é que isso tende a se integrar cada vez mais, com foco no nosso cliente e em um ambiente totalmente colaborativo. É isso. Perfeito. E você comentou de investimentos e, Wilson, a gente sabe, quando você é fornecedora da operadora, que, se quer fornecer algum equipamento, a gente tem que pensar como é que os nossos clientes, nesse caso as operadoras, vão fazer dinheiro. Então, a pergunta aqui é como é que essas novas tecnologias, seja a conectividade com 5G, IA, como é que elas poderão criar novas receitas para as operadoras, para que depois o fornecedor também consiga vender os seus produtos? Como é que você vê essa questão? Boa tarde a todos. É um prazer estar nesse painel aqui. Os colegas do painel também, boa tarde. Obrigado pela Conex, pelo convite. Bom, nessa minha nova vida de Senai, que eu falo que só parecem 12 anos, porque no Senai cada mês parece dois anos na nossa vida, eu aprendi algumas coisas rozeiro, que talvez é uma boa lição para todos nós no mercado de telecomunicações. O Estado de São Paulo tem 12 mil padarias. Que solução de telecomunicações nós temos para a padaria que trabalha com três insumos? Eletricidade, farinha e água. Segundo ponto, vamos para um negócio mais crítico ainda. O Estado de São Paulo e o Brasil hoje, nós temos 140 usinas de álcool e açúcar, que só tem matéria-prima por oito meses. Como nós fazemos a transformação digital de uma indústria de açúcar e álcool, se eu não tenho matéria-prima, no momento que eu posso fazer uma intervenção? E o terceiro ponto que a gente pode colocar um pouquinho mais para frente, mais complexo, o Estado de São Paulo teve queimadas alguns meses atrás que custou ao Estado um bilhão de reais na economia. Que rede nós estamos montando para prever, para fazer uma prevenção de novos incêndios no ano que vem? Que vão acontecer sem dúvida. Estamos falando de um bilhão de reais de perdas econômicas. Com 500 milhões de reais, todos nós juntos, poderíamos construir uma rede de supervisão para todo o Estado de São Paulo e talvez ampliar para o Brasil inteiro. Então, nós estamos perdendo oportunidades, talvez por não enxergar um pouco fora da caixa, de como nós podemos combinar tecnologias como 5G, inteligência artificial, e sem mencionar algumas coisas que mostraram até que nos pits das startups ou das universidades, quando a gente fala do mercado de celulose no Brasil. A 5G, 5M que nós desenvolvemos dentro do Senai foi para atender uma demanda do mercado de conectividade em talhões onde é feito o corte do eucalipto. Porque por que eu vou fazer uma rede de cobertura no eucalipto, talvez onde eu tenha um uso intenso no plantio e na colheita, e cinco anos eu só preciso de supervisão? Então, por que a gente não começa a trabalhar a não dizer que é só 5G, 4G, mas que tecnologias eu posso combinar para aumentar a produtividade dessas pessoas que colhem o nosso papel de amanhã? Então, é isso que a gente tem que ver com o ecossistema. E, para finalizar essa primeira parte, um dos aprendizados também desse período, quando a gente fala de conectividade na indústria, o que nós estamos tocando? É trazer aumento de produtividade e enxergar o caso de negócio inteiro, como nós fizemos com uma empresa do setor alimentício, onde ele fala assim, bom, se eu não aumentar a minha produtividade, eu tenho que investir 200 milhões de reais em um dalpão novo. Porque eu não tenho licença ambiental, não tenho dinheiro para investimento. Se eu postergar, então, esse investimento em quatro anos, eu consigo ter uma sustentabilidade financeira muito maior. Então, é nesse ponto que a gente coloca à disposição os 8 mil colaboradores do Senai para a indústria, e nossa função básica é criar soluções para a indústria. E aqui valem todas as operadoras e todas as empresas do setor. É, sem dúvida, acho que ficou claro que existem grandes oportunidades de gerar valor e com a transformação digital, não é? E olhando apenas agora para a perna da conectividade, eu queria ouvir aqui a perspectiva do regulador, em relação à questão da conectividade e do 5G em particular, qual é que é a avaliação que a agência, neste momento, faz sobre a evolução do 5G, seja para o B2C, mas e principalmente também para o B2B, porque muitas vezes somos questionados sobre que o B2C até está indo, mas o B2B ainda não está entregando aquilo que prometeu. Então, eu queria ouvir a sua perspectiva sobre isso. Bom, primeiramente, agradecer o convite pelo painel, aqui Carlos, Tereza e Wilson, amigos, escutando em Malzessoma e Nokia antes, e parabenizar nesse evento. São 50 anos do painel Telebrasil. Eu tenho a oportunidade de estar acompanhando o setor há 28 anos e ver o quanto que vocês que estão aqui no setor, não só os servidores aqui da agência, da Anatel acompanhando, os profissionais, a indústria aqui presente, a gente está falando hoje de... A gente estava falando há pouco tempo, a telefonia fixa, a gente falava da internet discada, a gente falava da evolução da rede móvel analógica, eu tive a oportunidade de trabalhar até com o Rafael mesmo no Amps, no desligue do Amps, na ativação do TDMA, desligue do TDMA, ativação do CDMA, desligue do CDMA, ativação do LTE, do 5G. E a gente vê o crescimento, a gente está falando de zeta byte, a gente está falando agora de capacidade data center, até fazendo uma pesquisa aqui, fazendo uma cola aqui, vendo que os data centers e as centrais não são mais referenciadas em Erla, nem em byte, é referenciada em megawatt. Aí eu falei para o megawatt, para o físico de telecomunicação, não é mais nem tráfego, nem Erla, agora é o watch, então tem que ver um data center que consome tantos watts, a capacidade instalada medida em consumo de energia, é um pouco diferente. E a gente vê que Itaipu daria conta de apenas 300 data centers, o Brasil já tem mais de 200 data centers. Então, a gente vê que as coisas começam a convergir quando a gente fala dessa evolução da telefonia fixa para a internet, para a DSL, para a Gepom, Xpom, e falando de inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, a gente não tem como, as coisas agora de fato convergiram. O mundo de telecomunicações com plataformas e TI convergiram. Então, a gente vê que o 5G, de fato, foi um catalisador para isso. A gente sabe que, para monetizar, é indiscutível que tem que se avançar para o B2B, por isso que a gente aposta muito no modelo de rede privativa. Para monetizar, se está com a rede 5G, você pode usar 100 MHz para o varejo, mas também pode usar mais 100 MHz para soluções, se assim for necessário, para soluções diversas e monetizar. A gente sabe que, sem uma tecnologia de ponta, o Brasil não cresce. Não é à toa que a gente tem várias políticas aqui de crescimento, não só do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, do próprio Gabinete de Segurança Nacional, da própria Anatel. E a gente vê, então, a oportunidade do 5G. Hoje já está em quase mil cidades. E o Ferrari aqui já tem que citar elogios ao setor que faz investimentos na hora de R$ 40 bilhões, R$ 40 bilhões por ano na infraestrutura. A gente tem que falar de investimentos não só na rede de acesso, a gente tem que pensar no ecossistema. A gente tem que pensar desde o terminal do usuário na rede de acesso, na estação radiobás, no transponder, na rede de fibra, como foi falado aqui, nas interconexões, em toda uma cadeia, e a gente não tem dúvida de que, para evoluirmos, temos que continuar a investir nisso. Então, o 5G já ativo nessas mil cidades, com quase 35 milhões de usuários, ainda com a base predominante pré-pago, mais avançando, acho que a gente tem que avançar nesses modelos de negócios, soluções, que todo mobile payment passa pelas redes móveis, toda a parte hoje de soluções de mobilidade, não só essas soluções de aplicativos diversas, mas tantas outras, que estava vendo aplicações diversas que são usadas em nuvem, como software as a service, infraestrutura as a service, plataforma como serviço, tudo isso que as operadoras têm investido, apoiado, são modelos diferenciados que, combinado não só com o acesso em si ao usuário, é mandatório para o crescimento de todos, não só desses modelos aqui falados pelo Wilson, pela Tereza, na Embratel Clare, e por tantos outros, pela Nokia, são fatores de sucesso e o Brasil é um potencial, um potencial para crescimento. Nós somos o quinto, o quinto maior setor de telecomunicações do mundo, ainda produzimos muito pouco do que consumimos, então a gente tem oportunidades e acreditamos que essa expansão do 5G, modelos de negócios, e com esse olho diferenciado para o B2B, falta ainda, aí vou falar uma frase que sempre falo, falta o integrador que case as soluções de acesso com soluções de modelos de negócio, então está faltando, e a gente pensa talvez num plano nacional de data centers, por que não? Por que eu tenho só uma concentração no Sudeste? Por que eu não posso, quando eu penso aqui no consumo de energia, eu tenho que pensar em novos data centers para o Brasil, que vai ser mandatório para o IAB e outras soluções, pensar talvez num plano de pulverização de data centers em outros estados, que faz crescimento para o país, coloca os dados em soberania nacional, tem soluções em nuvens, são interessantes, mas eu tenho que pensar também que o dado ficar fora da, fora do nosso continente, a gente passa a ter um risco de captura do dado, tratamento do dado, de backup, de restauração e tantos outros, então a gente aposta nesse modelo aí, a Anatel está trabalhando um toque 5G, seja talvez a tecnologia pilar para esse avanço e apostando no B2B. Mas aí, em vez de dar a volta, vou pegar agora nesse seu comentário, porque tem essa pergunta aqui, e já que você deu o gancho, que é, a pergunta é, o que é que a Anatel está planejando em relação ao mercado de cloud, data centers e segurança de redes atuais e futuras? Já que você deu o gancho, eu já pergunto. nós temos discutido, a gente fez tomada de subsídios para verificar esses novos modelos, fizemos uma rodada, o próprio conselheiro Alexandre fez uma tomada com todos os maiores players aí de data centers para verificar a atuação e o futuro do papel deles junto às operadoras de telecomunicações, como que a Anatel pode apoiar. A gente tem atuado junto a esses ministérios para ver políticas de investimento, reduzir, talvez, a tributação, o imposto para beneficiar a entrada de novos, a infraestrutura de data centers. Especificamente, nós temos o R-Cyber, que a gente coloca lá o incentivo a ter um cloud e avançar em soluções com data centers em cloud seguros, modernos. Temos que pensar até mesmo no regulamento de qualidade quando a gente fala da experimentação do usuário, qualidade de experiência do usuário. A gente sabe que você ter uma solução, um ad cloud mais próximo, o RAM e o core mais próximos, você consegue soluções mais avançadas, com latências menores, o preço daquele data center menor, um ad cloud, fica mais customizado, mais barato. A gente tem avançado nessas discussões com o setor e incentivar isso nos nossos regulamentos. Muito bem. E, em relação às operadoras, na E13, aqui, quantas vezes a gente já ouviu que as operadoras precisam de ir além da conectividade? Muitas, certo? A pergunta aqui é que exemplos você destacaria nesse processo de transformação de uma empresa que vende conectividade para ir mais além? Então, que exemplos é que a gente poderia ouvir aqui? Primeiro, eu queria me candidatar a esse papel de integradora, porque é o que nós estamos tentando fazer ao longo dos últimos anos. Eu citaria como exemplo a nossa própria transformação digital. a Embratel passou de uma empresa que era reconhecida por uma empresa de excelência, de engenharia de excelência, de equipe técnica de excelência em conectividade. E, hoje, grande parte das receitas que nós oferimos vem do serviço de soluções digitais, entre esses todos que vocês estão comentando aí, soluções digitais, data center, cloud, segurança, omnicanalidade e outros. Então, essa transformação para nós foi muito emblemática. Nós começamos, primeiro, reavaliando nosso papel e tendo a consciência que, se nós permanecêssemos como uma empresa exclusivamente de conectividade, nós não teríamos um futuro, um cenário promissor para o futuro. E resolvemos fazer a transformação a partir da mudança da cultura da organização. então, foi um processo longo, trouxemos pessoas de fora com visões diferentes, capacitamos, gente, assim, intensamente o nosso quadro, desde a equipe de desenvolvimento de produtos, da equipe comercial, a própria equipe técnica. Então, assim, foi um investimento enorme em treinamento e capacitação. ainda hoje, para vocês terem noção, três dias por semana, uma hora por dia, nós reunimos cerca de 600 pessoas numa sessão online para poder discutir inovação, cases de sucesso, visão de futuro, cenários. É uma coisa incrível que vai da pessoa do menor nível até o nosso CEO que participa ativamente. e isso é muito enriquecedor. Então, mudar a cultura é o primeiro grande desafio. O segundo desafio é, como eu falei, é um processo, é um ecossistema muito vasto e, rapidamente, nós descobrimos que sozinhos não faríamos isso. Então, investimos muito em parcerias estratégicas. Então, hoje, somos parceiros estratégicos dos principais players do mercado, sejam fabricantes, provedores de nuvem, equipamentos de segurança. Então, hoje, nós temos um hall de parceiros muito vasto e parceiros muito confiáveis e relações de parceria muito saudáveis. Eu diria que é uma relação ganha-ganha, mas não é só ganha-ganha para a operadora ou para o parceiro, é para o cliente. É o que nós, juntos, aportamos de inovação para o cliente, trabalhando em colaboração com o cliente. Tivemos esse cuidado de criar um hub de inovação aberta que amplia ainda mais esse ecossistema com o terceiro setor, universidades, empresas, startups, que isso também promove a oxigenação e o crescimento, o surgimento de novas ideias. Você comentou 5G. Nós começamos, há alguns anos, mesmo antes do próprio leilão das frequências, nós começamos a fazer experiências com 5G, e tivemos alguns casos de sucesso que hoje se tornaram casos reais, implementados, Gerdau, Nestlé, que foram bastante divulgados. Fizemos uma prova de conceito super bacana no Porto Swap. E, assim, isso nos deu musculatura para acreditar que este é um caminho muito promissor e que, de fato, a gente precisava inovar em modelos de negócio. Então, nós fomos a primeira empresa que inovou nesse modelo de negócio e começamos a vender rede privativa 5G por metro quadrado, que era um modelo que as empresas não estavam ainda, não estavam praticando. E isso está mostrando que funciona muito bem. Inovamos também em serviços de segurança, ampliamos muito o nosso portfólio de segurança, porque é um tema relevante. Criamos um centro de excelência de cloud, serviços em cloud. Nós temos quase 400 profissionais certificados que atuam em conjunto com os clientes, apoiando os clientes nessa jornada para a nuvem. E, agora, mais recentemente, criamos um centro de excelência de inteligência artificial. Então, assim, a gente está avançando nesse papel, viu, Aran, de ser integrador. Fazer aqui a correção do Léo do Carmo. O Léo do Carmo, ano passado, a gente teve o prêmio na TEL BDI, de prêmio rede privativo, levaram oito prêmios. Só para dar... Teremos aí a nova premiação dia 12, lá na Anatel, com essas soluções diversas. Tem várias aqui que se candidataram e são finalistas do prêmio, será entregue semana que vem, que é justamente notório que, quando você faz investimento, como você falou, em portos, portos, aeroportos, logística e agro, que é o pilar de crescimento do país, você tem um retorno muito positivo. de fato, pegando o background do ano passado e já de projeto desse ano, a gente incentiva como a Claro, Nokia, Senai e outros, Huawei, apostem nesses modelos e mostrem para o país, assim como tem a política de neo-industrialização de mais de 300 bilhões, que essas soluções vão catalisar, vão gerar empregos, soluções e máximos benefícios do país. sem dúvida. E já finalizando, porque o tempo passa rápido, eu aqui vou, o que é que eu estou vendo? Que existe uma iniciativa forte do regulador de promover os data centers, a inteligência artificial, a gente já vê a perspectiva da operadora com ações bem concretas, agora é, bem, vai o ciclo e qual é o impacto disto nas redes, Wilson? E será que já precisamos de redes 5,5G ou ainda é cedo? isso é uma boa pergunta, mas acho que nós precisamos de 4G, 5G, satélite. No Senai, a gente brinca, brinca, não, fala sério, de RFID a satélite. Vale tudo e a combinação perfeita disso é fundamental. O que nós buscamos também é de descobrir de maneira teórica e prática qual é o tamanho certo da solução. Se você perguntar hoje para qualquer desenvolvedor no Brasil, se você estiver rodando uma aplicação de inteligência artificial para fazer reconhecimento de 400 pessoas, qual é o tamanho do servidor que você precisa com baixa latência? Você vai receber 3 mil respostas. O que nós queremos, como Senai, é dar uma resposta neutra do que serve para esse tipo de solução, tanto do ponto de vista de conectividade, quanto do ponto de vista de capacidade, que acho que são os grandes dilemas da indústria. quando você tem inteligência artificial e você começa a trabalhar com os data sets, que talvez é um dos grandes assets que nós temos no Brasil hoje, um exemplo é a base de dados do SUS, que é um tremendo conjunto de informações que estão disponíveis para a sociedade para trabalhar na parte de saúde. Então, é isso que nós estamos fazendo para a indústria. Então, é coletar, por exemplo, que uma indústria que tem uma linha de produção há 20 anos, como eu posso fazer a digitalização dessa indústria e fazer com que elas virem uma indústria 4.0, mantendo os assets de 20 anos, que fazem investimento no Brasil com Selic, mas alguma coisa é extremamente complexa. Então, a nossa função como provedor de soluções para a indústria, indústria que vai do agro ao aeroespacial, é trazer essas soluções de menor custo possível e maior efetividade em curto período de tempo. Claro que com todas as operadoras de telecomunicações. Eu vou aproveitar, ainda tenho um minuto para fazer uma última pergunta para o regulador. que aí a pergunta é como a gente está falando das três componentes, já falamos bastante de conectividade, já falamos de data centers, a IA. Aí, em particular, qual é a agenda e como é que a Anatel tem trabalhado a agenda da inteligência artificial neste ano e nos próximos? Bom, acho que todos têm acompanhado a vanguarda que é a Anatel e o Estado da Arte que a gente está acompanhando os temas, não só nos fóruns internacionais, a gente sai como destaque e com agenda muito positiva. Acho que o governo enxerga a Anatel como um impulsionador ao trazer o IA para o país em diversos modelos. Então, a gente conversa, estava aqui hoje o senador Eduardo Gomes, os deputados aqui, a gente conversa e dialoga muito com eles para ter um projeto de lei acessível. Então, a Anatel enxerga o uso da inteligência artificial, não só para modelos de controle de tráfego de dados, os data centers, verificar até mesmo modelos de negócio e dinâmico de planejamento do tráfego, o consumo de energia para o mobile payment. Então, a gente enxerga que o IA é mandatório e está totalmente relacionado com as operadoras de telecomunicações que fazem parcerias diversas. Então, a gente está junto com esse diálogo com os diversos ministérios, apoiando o IA, apoiando que a agência possa, junto com as operadoras, continuar investindo nessas soluções de dados, a gente está falando de zeta bits aqui, estamos falando de exabytes, falando de 33 terabytes por segundo, nós vimos aí as soluções na Fórmula 1 no Rock in Rio de 185 terabytes em um único evento. Então, a gente aposta que soluções de mais soluções de computação, igual a gente está falando de computação quântica, soluções diversificadas, pulverizadas de cloud data centers, junto com as soluções de IA, IA Anatel, liderando e apoiando o setor, seja da indústria, beneficia a todos e a gente acredita nesse modelo. Bem, então, só me resta agradecer aqui aos participantes e a atenção de vocês. Muito obrigado por todos. Obrigado. 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 Obrigado.